Junto aos rios de Babilônia, ali nos sentamos. Também choramos quando nos lembramos de Sião. Nos choupos, ao meio dela, penduramos as nossas apas, pois aqueles que nos mantinham cativos nos pediram ali as palavras de uma canção. E os que morfavam de nós, alegria. Cantai-nos uma das canções de Sião. Como podemos cantar a canção de Jeová em solo estrangeiro? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, seja esquecidiça à minha direita. Apegue-se minha língua ao céu de minha boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não fizer de ti a minha principal calça de alegria. Lembra-te, ó Jeová, dos dias de Jerusalém com respeito aos filhos de Edom, que diziam, exponde-a, exponde-a até o alicerce dentro dela. Ó filha de Babilônia, que és para ser assolada. Feliz será aquele que te recompensar com o próprio tratamento com que nos trataste. Feliz será aquele que segurar e deveras espatifar tuas crianças contra o rochedo. E aí E aí E aí